E aí, minhas vidas, boa noite, descansem, que dia massa foi hoje, né, deu pra sentir daí, né, que Deus abençoe muito, te amo de todo meu coração, viu, também a gente tá de volta por aqui, cheirinho, coloca a testa aqui, ó, que eu vou dar um beijinho bem gostoso pra você dormir. Tá fazendo aqui a Luca, gente, que eu escuto ela há tanto tempo, e vocês vão, vocês vão, a maioria conhece, mas só quando ela começar, ela solta duas músicas aqui, que eu escuto todos os dias, ela tem várias, várias, mas duas que ficam... A gente tava um tempão pra se conhecer. Isso, e a gente já fazia tempo que a gente já se falava, e eu escuto ela muito, tendo no meu Spotify, e a maioria das pessoas aqui vão lembrar demais quando ela começar a cantar, porque essas duas músicas aí rodam até hoje, hein, Luca? Essa aqui é a raiz, aqui tem que tomar o violão, caso você queira voltar... Maravilhosa! Essa tô nem aí, Luca. Essa é tipo meu sobrenome, é tipo Luca, que Luca, Luca do tô nem aí. Canta pra gente, vai, cara, eu tô viajando demais aqui, viu? Luca, essa música estourou de 2003 pra 2004. 2003 pra 2004. Sim. Aí ela foi tema, foi uma propaganda, vocês podem falar? Sim, tá de boa. Da Chevrolet, robô e tal. Então ela foi um comercial? Foi comercial da Chevrolet. Eu tô nem aí? Foi. Passado. Mas ela foi pra Malhação também. Foi da Malhação também. E aí, assim, foi o auge da pirataria. Então, os gringos ouviam no verão, lá no Rio de Janeiro, ouviram a música, compraram os CDs piratas. Sim. Levaram pra Europa. E aí, seis meses depois, eu tava em primeiro lugar, assim, nas paradas da Alemanha, da Itália e tal. Surreal. Foi mundial. Tipo, a música estourou e eu fui correndo atrás dela. Tá. E de lá pra cá, o que é que o Luca, como é que tá a vida de Luca, o que mudou e... Eu tenho quatro álbuns. Eu segui minha carreira. Sim. Fiz o Sem Resposta, que foi essa música que eu toquei agora há pouco. Sim. Em 2016. E gravei com o Serginho Moá também uma outra música, que é a Aposta, que super ficou, assim, no coração das pessoas também. Porta Aberta. Depois eu tive música em trilha de novela. Sim. Ah, tem uma música que todo mundo acha. Sabe o filme Tô Rica? Sim. Então, todo mundo acha que é Shakira, né? É você. Sou eu. Então, peraí. Então, antes de cantar Tô Nenhaí, canta essa pra gente. A Tô Rica. Aquela do Tô Rica, porque ela era frentista e tal. E aí, quando ela segura a taça, fala, Tô Rica. Ela tá na lancha, assim. Sim, ó. E aí, ó. É louca, louca, louca. Caramba, cara. Eu assisti. Luca, eu assisti e pensei que era Shakira mesmo. Tu acredita? Eu não fui pro cinema achando que era... Meu Deus do céu. Ah, mas vamos lá. Eu queria saber um pouco da vida pessoal. Porque seus fãs, desde lá, dessa música Tô Nenhaí até hoje. Tô Rica, você casou, veio morar nos Estados Unidos, você tá no Brasil. Pra onde é que você anda? Tá fazendo shows. Eu tenho uma filha, né? De 17 anos. Então, a Luísa tem idade e não tô Nenhaí. Caramba. No meio daquela loucura toda lá, assim, tava fazendo turnê e tal. Enfim. Eu era casada com o meu baixista. E aí, engravidei da Luísa. E a Luísa é uma linda que canta, toca piano. Canta também. É. E compô, enfim. Mas eu segui minha vida sempre compondo, fazendo meus shows. Sempre com a música. Sim. Só que eu sempre fui, assim, eu sou gaúcha. Eu sempre fui meio do rock and roll. Sim. Então, eu sempre mantive essa pegada rock and roll. Meu show sempre foi banda, baixo, bateria, guitarra, sabe? Aquela coisa eu nunca fiz. Sim. E hoje você mora aqui nos Estados Unidos? Aquela coisa mais de dançar. E hoje eu moro aqui em Orlando. Mas continuando ativa, tá aí no meu Instagram. Deixa comigo. De mãos atradas, se pede escala o chão. E aí, cheio. Com você, meu mundo, lá, mas de pernas pro ar. Sempre agora, sem os seus passos. Até os seus braços, por favor, você não me abandona. Sererê, que o seu nome, seu telefone, eu vi questão de amar. Caramba. Do nada, né, meu irmão? É muito aleatório minha vida. Minha vida é um filme. Olha aí, né? Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Do nada, né, cara? Do nada. Agora foi louca. Já sei namorar, já sei beijar de língua agora. Tá parecendo altas horas, né, gente? Daqui, não tá parecendo altas horas. Eu adoro votar no tempo, o tempo todo. Gente, você tá vaiando. O Lucas, você tá vaiando. Você tá vaiando. Aí é vai, aí não é música não. Aí vai, ó. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como ninguém quiser. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo como quem é. Faça não, é vai. Isso é vai, aí. Isso é vai, aí. Isso é vai, aí. Isso é vai, aí. Ó. Ai, cara, ei. Luca, muita luz na sua vida. Luca, Luca, Luca. Ó, gente, o Luca tá fazendo show. Luca, então você tá fazendo show. Não, eu sei disso, ó. A Priscila tava me contando aqui que ficou perplexa com o seu show. E eu tenho certeza que você vai cantar pra gente lá no Brasil muitas vezes. Então, obrigado por ter feito a gente voltar no passado aqui. No passado não, que é um presente muito dentro do coração da gente. E saber que você tá bem. E tá feliz. E que tá em todo lugar. Porque, assim, música boa, ela eterniza. E foi um prazer receber você. Vou deixar o Instagram da Luca aqui pra que vocês sigam, acompanhem, descobram aí as datas, as agendas dela. E eu queria muito terminar com mais uma vez. E a próxima é o show seu completo, né? Por favor. É verdadeíssimo.